Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que esteja tudo maravilhosamente bem contigo. O assunto desse vídeo de hoje é um pouco polêmico, pois envolve algo, digamos que, estrutural do clube. Envolve o escudo do Esporte Clube Internacional, que pode mudar e mudar muito em breve. Sim, o escudo do Inter pode sofrer alterações. E também vim falar com vocês, é claro, sobre Inter e Bahia, o Colorado que terá mudanças no time e também uma segunda chance para o Palácios. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu peço, é claro, para você já se inscrever aqui no canal, se for a sua primeira vez por aqui, e você já deixar também o seu like nesse vídeo aqui, que ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Bom, vamos começar falando então sobre o novo, ou possível, novo escudo do Internacional. Essa informação foi confirmada pelo portal UOL. Eles conversaram com Jorge Avancini, vice-presidente de marketing do Inter, que confirmou que o Internacional se reunirá com a diretoria, com os responsáveis da Juventus da Itália. Quem fez a Saponte, quem está fazendo a Saponte, é a Adidas, que é patrocinadora esportiva do Inter e também do time italiano. A Juventus mudou o seu escudo radicalmente em 2017, dividiu muito a torcida a isso, pois sempre tem aqueles mais tradicionais, que acham que não tem que mudar as coisas. Mas eles mudaram, e fato é que está lá até agora. E o Inter pensa em fazer alterações em seu escudo. Pensa, segundo a informação que eu tenho, principalmente em tirar aquela borda em volta do escudo colorado na camisa. A borda, como alguns chamam de borda de catupiry. E outras mudanças podem ocorrer, então, no escudo do Inter. Isto vai acontecer agora? Agora, neste exato momento, obviamente não. Pois é algo que envolve muita discussão, é algo que envolve uma mudança muito grande em algo muito importante do clube, que é o escudo do clube. Mas fato é que o Inter fará reuniões, fato é que o Inter fará estudos para mudar o escudo do clube. E a principal mudança deve ser a retirada daquela borda em volta do escudo. Não temos maiores informações sobre quais outras mudanças pode sofrer. Não temos outras informações sobre quando estas mudanças podem ocorrer. A informação que o UOL traz é que haverá uma reunião do Inter com a Juventus para ver como foi feito por lá, como foi a reação da torcida, qual foi o processo para essa mudança. E o Colorado pega o Bahia neste domingo no estádio Beira-Rio para tentar engatar, emendar seu oitavo jogo sem derrota e terá mudanças nas laterais, principalmente, já que Sarávia foi expulso e Moisés tomou o terceiro cartão amarelo. Moisés que já não poderia jogar contra o Bahia devido ao contrato de empréstimo para o Inter. E o Colorado, então, terá as entradas de Heitor e Paulo Vítor. A informação que eu tenho é que não será mercado titular. Heitor deverá ser o titular contra o Bahia. Heitor de um lado e Paulo Vítor do outro. Outra mudança, obviamente, é Tyson. Tyson agora está 100% recuperado, treinou durante a semana e assumirá a titularidade novamente. E Palácios deve ganhar uma nova chance. O Palácios, como vocês sabem, não tem ficado nem no banco de reservas devido ao limite de estrangeiros. São cinco estrangeiros por jogo que podem estar relacionados. O Palácios tem sobrado até do banco de reservas, mas agora, com esta expulsão do Sarávia, que não estará, portanto, nem no banco, abre uma vaga para estrangeiro e o Palácios recebe esta nova oportunidade, ao menos no banco do Internacional. Quem sabe entre durante a partida também, mas é uma nova oportunidade para o Palácios estar junto com o grupo novamente em uma partida oficial. Pra ti que acompanha o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. E te peço, caso seja a tua primeira vez por aqui, já te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tem o sininho do lado para tu receber todos os vídeos na palma da tua mão, na tua Smart TV, no teu computador, tá bom? E não esquece de deixar o teu like no vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Um grande abraço a todos, saudações coloradas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!